No trabalho, eu falo muito das coisas do trabalho. Sempre tem um personagem na empresa que é a pessoa que tá ali pra divertir a gente. Maravilhoso. A pessoa que ninguém sabe o cargo dela. Ela só tá ali pra zoar. É o Capanema aqui, no Vênus. É, aqui dentro do Vênus. Não, o Capanema tem o cargo dele lá. Mas aqui no Vênus, ele vem só pra divertir a gente. Então, é isso. É a pessoa que ela se dedica nisso. Eu trabalhava numa agência lá em Recife, quando eu morava lá, né? E tinha um cara lá que o apelido dele, todo mundo só chamava ele pelo apelido. Ninguém, eu não sei nem o nome dele, eu não sei o nome dele. O apelido dele era NoJob. Já deixou bem claro quem é a pessoa. Na empresa. Isso. O dono da empresa chamava ele de NoJob. Tinha o apelido do apelido. Tinha gente que ela chegava e ia No. Era só, sabe? Eu nunca soube o nome dele. Não sei o cargo dele, ninguém sabe o que ele faz. Ele tá ali pra zoar, só pra, tipo, divertir a gente mesmo. E ele tem várias histórias maravilhosas. A agência tem um negócio que, de vez em quando, você fica até mais tarde trabalhando, né? E tal, é comum. De vez em quando é ótimo. É comum você ficar até... É porque lá na agência tinha dois núcleos. O que se fudia era a galera que trabalhava com anúncio. Porque tinha um que era mais institucional, essas campanhas, endomarketing, não sei o quê. O outro era varejo mesmo, anúncio todo dia. E esse negócio de anúncio é foda. Porque se você reserva o jornal pra colocar o anúncio e não entrega a arte até o prazo que eles querem lá... Fodeu, eles vão descontar o boleto. Você não gasta no outro dia. E vai sair um outro anúncio, que o jornal já tem um anúncio deles padrão lá. Eles vão botar um anúncio deles e vão cobrar de você. Você que se foda, porque você reservou o horário, o espaço e eles não conseguiram vender. Então era uma tensão, assim, o negócio. Na TV, você disse? Era jornal. Na TV também acontece isso. Jornal, jornal mesmo, impresso. Lembra? Pessoal, pra quem não conhece jornal... Você lembra? Que abria e ficava assim. Um monte de papel. Já assistiu a Praça Nossa? Sabe quando o Carlos Alberto tá fazendo aquilo que ele segura na mão no jornal? No tempo dos Incas? Exato. E aí, lá na agência, tinha esse desespero da galera que trabalhava com anúncio. Porque era até o último horário que pudesse. Porque se 5 horas da manhã não tivesse lá o negócio no jornal, o anúncio lá ia veicular sem... Enfim. Toda vez era aquele desespero. Fica até meia-noite trabalhando, onze e meia trabalhando. Às vezes, o próprio jornal, sabendo que essa coisa era chata, pra puxar saco da galera da agência, sabe que a galera fica até mais tarde. Às vezes, eles mandavam uma pizza, entendeu? Às vezes, eles têm crédito com pizzaria, uma permuta, não sei o quê. Ah, manda uma pizza lá pra galera. Nós que tava meia-noite trabalhando, a gente adorava quando recebia uma pizza. Caralho, ninguém sabia como ia jantar. Tudo fodido de grana. Chega quatro pizzas pra gente. Maravilhoso. Nossa, incrível. Vai lá embaixo, o no-job era sempre o que ia lá embaixo. Chegava, ele pegava... É, porque ele é o no-job, né? O resto tava trabalhando, ele que ia pegar a pizza. Ele descia, subia com as quatro pizzas na mão, passava correndo do lado da parede da criação, batendo na parede assim. Chegou a pizza, caralho! Saía todo mundo. Porra, parecia que tava saindo de 14 meses isolado, sem comida, né? Assim, todo mundo que nem um trogologista indo pra cima da pizza. É isso aí, a estação da Sé, quando abre o metro. Abria as pizzas. Saiu da xepa, né? É, exatamente. Abria as pizzas, comia assim, panturrava, voltava pra trabalhar com a barriga quentinha, ficava mais duas horas trabalhando lá. Dali a três dias, o no-job foi pegar a pizza de novo. É, pizza, a gente, caralho! Duas vezes na mesma semana, que semana boa da porra! Chega lá, abre a pizza, não tem nada. Por quê? O no-job guardou as quatro caixas da primeira pizza. Não acredito. E ele foi, sem ninguém ver, e pegou na copa as quatro caixas que ele tinha guardado, desceu no elevador, subiu de novo com as pizzas pra fingir que tinha chegado a pizza. Pra trollar todo mundo. Só pra gente se fuder e achar que tinha pizza. Ele sabe que ele não precisava ter descido? Só ele pegou as caixas. Não, ele se dedicava. Ele se dedicava. Esse era o no-job. Pra alguém ver na câmera que ele tava subindo com as caixas. Esse era o no-job. A dedicação dele era como é que eu vou... Mas o que vocês fizeram com ele? Dá risada, não tem o que fazer. Não, hoje é o Patrick Maia. É o dono do minhoca. Não tem o que fazer, é. Tem uma história dele que eu acho maravilhosa, que é assim, nem todas tem esses finais apoteóticos, né? Tem uma que são meio graves. Ele teve um dia que ele falou, vou matar o Fabão de susto. O Fabão era o cara que trabalhava com ele lá direto. Tava só ele e o Fabão de noite na agência. Aí o plano dele, vou descer, né? Falar pro Fabão, esqueci meu celular aí na mesa. Tem como botar pra mim no elevador? Subo no elevador. Quando o elevador abrir é... Bá! Puta grita. O Fabão cai de costas. 11 horas da noite, o empresarial já praticamente vazio, ninguém tá lá. Então, porra, plano perfeito. O Fabão contando a história pra gente. No-job desceu, ligou. Celular tá aí, esqueci. Pode pegar pra mim? Posso, claro. Pegou o celular, botou no elevador. A agência era no quinto andar. O Fabão acompanhando a agência, o elevador subindo. Sobe o primeiro, sobe o segundo, sobe o terceiro. O elevador para no quarto e o Fabão ouve um... Bá! Seguido de um desculpa. Desculpa. E o No-job quase mata um casal de velho advogado que tinha no quarto. 11 horas da noite. Saindo, andar errado. Você vai esperando o elevador pra ir embora pra casa. Abre o elevador, tem um cidadão que você não sabe quem é. Bá! Galera, meu Deus. Às vezes dá errado, às vezes... Esse era o No-job, né? Ai, meu Deus. Ele era muito maravilhoso. Ele coleciona histórias. Por onde anda, né, o No-job? No-job, manda mensagem aqui pra gente. Manda seu currículo. Não é ótimo ter um cara assim. A gente quer diversão também. Não é ótimo ter um cara assim no escritório? Porque, porra, toda semana você tem alguma coisa pra dar risada. A gente, No-job, a gente tá aqui de portas abertas pra você. O único problema é que o nosso elevador, ele não tem porta, ele é transparente. Mas se você criar coisas para... Mas a gente recebe umas comidas aqui às vezes. É, pode vir. É se ele já aprendeu que pode dar errado, entendeu? Então ele vai se renovando, né? Ele tem umas técnicas dele, né, pra fazer. Ele é maravilhoso.